Vamos atender agora um chamado da nossa comunidade, fomos até Gaspar, bairro Belchor Baixo, porque a comunidade ali da rua Vidal, Flávio Dias, está indignada de novo com a situação da rua. O movimento não para de aumentar nessa via que é paralela, BR-470, ali perto do limite entre Blumenau e Gaspar. Estão comendo poeira, é lama e nada da pavimentação até agora. Vamos lá, reportagem da Cláudia Plete. Lama, poeira e trânsito intenso de veículos pesados. Essa é a realidade da rua Vidal, Flávio Dias, que faz ligação com a BR-470, no bairro Belchor Baixo, em Gaspar. E essa realidade é vivida há muitos anos por quem mora aqui. Durante todo o dia e até a noite, as casas permanecem fechadas. De acordo com os moradores, é quase impossível respirar nessa região durante os dias quentes. Isso por conta do pó. Os moradores relatam que já pedem uma solução para essa rua desde 2017. E que promessas de asfaltamento já foram feitas diversas vezes, inclusive nesse ano. As obras eram para ter iniciado nesse mês de outubro. O Santelmo é morador novo na rua, mas já colocou a casa à venda. Ele mostra as rachaduras causadas na residência por conta do trânsito intenso e em alta velocidade. Isso de veículos pesados. Ele chegou a comprar um equipamento soprador para poder tirar o pó que se acumula por todos os lugares. É uma calamidade pública para mim isso daqui. Nós ridicávamos sempre o asfalto. A gente era promessa para fazer agora em outubro, novembro e nunca sai. Então agora o que mais está pegando realmente é esse excesso de caminhões, bitrens, de todos os tamanhos. As pessoas não podem andar na estrada, as pessoas não podem respirar na frente de casa. A Priscila é moradora antiga. Ela conta que com as obras na BR-470, o trânsito pela Vidal Flávio Dias se intensificou. E a insegurança também. Conforme as empresas vêm chegando, o pó tem aumentado mais, o movimento tem aumentado ainda mais. A gente é linha de escape aqui da BR-470. E agora com tantas obras na BR-470, a nossa situação piora ainda mais. Com muito caminhão bitrem, caminhão com toras de lenha passando aqui, é um pó, é uma velocidade. A gente não tem descanso para deixar as crianças no ponto de ônibus ali. Os moradores pedem uma solução, já que em maio desse ano um projeto de recuperação da rua foi apresentado a empresários. A melhoria deve contemplar a pavimentação, drenagem, calçadas, sinalização viária e abrigos de ônibus, em um trecho de 4 quilômetros. O valor estimado para a realização da obra é de pouco mais de 15 milhões, que deveriam ser adquiridos através de um financiamento junto ao Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul. O início das obras estava previsto para o segundo semestre desse ano. Mas até agora, nada.